Gente, olha só, um estudo publicado pela Secretaria de Saúde apontou que 3 em cada 10 moradores de Mato Grosso do Sul estão com obesidade e que 7 entre 10 estão acima do peso. A gente acompanha esses dados agora na reportagem da Tati Simon. Pesquisa divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde revelou dados alarmantes sobre o índice de obesidade entre a população sul-matogrossense. O estudo leva em conta dados de 2020 da Rede Pública de Saúde e mostra que a quantidade de crianças e adolescentes acima do peso em Três Lagoas é três vezes maior que o índice esperado pela Organização Mundial da Saúde. O estudo revela que no estado 69% da população está com excesso de peso e 36% com obesidade. Quase 16% das crianças de até 5 anos tinham excesso de peso. Nesta mesma faixa etária, 7 em cada 10 crianças apresentavam obesidade. E piora entre crianças com idade entre 5 e 9 anos. Vai para quase 32% as que estão com excesso de peso e passa de 12% as que estão com obesidade. Quanto aos adolescentes, 31,9% apresentavam excesso de peso e 12% obesidade. Especialistas reforçam que as estatísticas são sim alarmantes, mas que seguem uma tendência já esperada. Ainda mais em um ano tão atípico como foi 2020. O isolamento social e o excesso de tempo de tela são apontados como os principais vilões quanto ao ganho de peso e ao sedentarismo das crianças e dos adolescentes. É o que explica a Renata Petrucci, nutricionista infantil da Rede Pública de Saúde de Três Lagoas. Em Três Lagoas a gente tem 3 vezes mais do esperado, espontâneo para essas pesquisas estatísticas. Então a gente acaba tendo também um cenário alarmante aí na obesidade infantil. A gente viu que na pandemia o isolamento fez com que algumas crianças ficassem menos tempo brincando fora de casa. Então mais tempo em telas, mais tempo em celular, mais tempo em TV. E isso colabora demais para a obesidade. Investir em esportes, investir em acesso a esses esportes, acesso a lazer também ajuda bastante. A especialista destaca ainda outro fator, o chamado deserto de alimentos que alguns moradores sofrem em Três Lagoas. Que às vezes a criança ou os pais não tem acesso à venda de alimentos in natura. Então às vezes tem bairros aqui, pelo menos em Três Lagoas, que não tem feiras livres, não tem hortas. Então para que a pessoa tenha acesso a alimentos mais naturais, ela precisa se deslocar. A cidade é muito espalhada, a gente fala. Então acaba fazendo com que essa família consiga só acesso de produtos que têm uma validade maior. E acabam sendo produtos com mais calorias e menos qualidade. Então isso é alarmante porque a gente não tem o investimento dessa acessibilidade a alimentos bons. Uma dificuldade aí municipal de deslocar e comprar produtos bons. E isso cada vez mais aparece, não só aqui no município, mas em todos os lugares.